como é que faz agora não paga episódio de hoje abu ataca novamente boa tarde amigão Boa tarde tudo bem com você amigo já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela bastante corrida você não escuta você não fala não você é burro cara não escuta escuta pela boca é não sabia que podia dirigir assim eu não entendi o que ele falou eu estou desempregado procurando emprego é difícil né a saída é uma entrevista agora ali vamos ver né se vai dar tudo certo você mora aqui eu não entendi não mas tudo bem dá uma beleza né é rapaz está certo isso desculpa viu desculpa desculpa mas vai dar tudo certo até fé em Deus mesmo só tendo fé em Deus pode dar tudo certo eu nunca passei essa situação está até soando frio rapaz você é louco cara faz tempo que você dirige faz tempo que você dirige faz tempo que você dirige 4 anos ganha bastante só pra só pra pagar O carro é seu? O carro é seu? Não é lugar, é seu? Papai, tô sonhando frio, eu nunca passei com isso na minha vida Sempre que tá a primeira vez Caramba, cara Você trabalha até que horas? Trabalha até que horas? Trabalha até que horas? Papai Chá, dou, dou, papai É a noite? Não ganha bastante então Eu tenho vontade de dirigir Vou ver se eu consigo um carro, né? Se eu alugo, se eu compro um Pra trabalhar Tá muito difícil, né? Chá, dou, dou, chá, bu É, né? É, chá Eu vou arriscar Vou arriscar Você aceita a Pix? Você aceita a Pix? Chá, bu O dinheiro? Chá, chá, pau Eu tô, chá, pau Eu não tenho dinheiro E agora? E o Pix? Paraí, 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 paraí que eu deixo Nada ainda Paraí que eu deixo, paraí que eu deixo Paraí que eu deixo, paraí que eu deixo Cancela a corrida, eu não tenho dinheiro Quer dizer, não entendi foi nada Paraí, eu não tenho dinheiro É melhor parar Eu não tenho dinheiro Eu tô até Eu não tenho dinheiro, moço Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Para Pode parar Cancela Eu pago Eu não tenho dinheiro Você não fala Você não Aceita cartão? Cartão? Que isso é nóis Ai, meu Deus do céu Essa foto estava essa Lascada Impossível E quando eu não tenho dinheiro? Faz como? Ah, pá Tá próximo? Né Ah, então para Para aí Lá na esquina Meu Deus É? É, na esquina É, aí Ah, aqui, ó Como é que faz agora? Não paga? Colocar para a próxima, irmão Aí você paga na próxima Essa vai ser a minha melhor figarice Você fala, mano É que eu tenho um personagem Eu vou parar aqui, ó Vou parar aqui Aqui na frente Eu tô suando frio aqui, rapaz É que eu tenho um personagem, irmão Um bonito mudinho Você é louco, mano Tô com o coração aqui Fartando, mano Marilão, eu vou colocar que você já pagou, pai Tá? Eu desabençoe Não vou cobrar corrida, não, tá? Deus abençoe Deus abençoe, irmão Obrigado, meu Deus Abu! Shadow door Abu!